Bom pessoal, aqui a gente quer determinar a forma, só a forma, da solução particular em função dos coeficientes A, B, C, D e E, tá bom? Então, veja que aqui eu não vou precisar utilizar aqueles métodos que a gente conhece, né, que é o coeficiente de determinar ou variação de parâmetros. Aqui a gente só quer a solução particular. Para a gente chegar na solução particular, a gente tem que primeiro calcular a nossa parte homogênea. Como é que a gente faz isso? Tira o nosso segundo membro todo igual a zero e usa a equação característica. Então, a gente utiliza a equação característica pegando o nosso segundo membro igualando a zero e terminando a jaiz, tá? E a parte não homogênea que vai ser justamente a nossa solução particular. Vamos lá, observa se na tua parte homogênea você já tem alguma solução repetida. Se tiver, você geralmente acrescenta o T, tá? Vê também que o seguinte, ó, quando é do tipo polinomial, você tem que verificar se você vai conseguir igualar os coeficientes após você fazer os processos aqui de derivação. Beleza? Porque no final você tem que conseguir igualar alguém a T, tá? Então, dá uma pausa. Tenta resolver o exercício com essas duas dicas aqui. Se você não conseguir, volta pra cá. Bom, então a parte homogênea, pessoal, ela vai vindo da equação característica, né? Qual é a sua equação característica? R elevado a 3 menos 4R igual a zero. Veja que você colocando o R em evidência, você vai ficar com R ao quadrado menos 4 igual a zero. Com isso, as suas raízes vão ser quem? As suas raízes vão ser zero ou 2 ou menos 2. Beleza? Então, a sua solução da parte homogênea, ela vai ser C1 de E elevado a zero mais C2 de E elevado a 2 vezes T mais C3 de E elevado a menos 2T. Então, aqui tá da parte homogênea. A sua solução particular, então, ela vai ter que adivinhar cada uma dessas parcelas aqui. Então, a gente vai supor uma função geral pra cada uma dessas parcelas. Pra o polinômio T, vamos supor aqui uma função P1, pra parte do cosseno outra função P2, e pra parte de E elevado a menos 2T, alguém do tipo P3. Veja que você já tem E elevado a menos 2T aqui, ó. Então, pra que seu conjunto no final seja LI, né, aquele vlonskiano, a gente vai ter que acrescentar um T em E elevado a menos 2T, tá? Então, essa parte, essa solução particular vai ser P1 em função de T, tá? Beleza, pessoal? Mais P2 mais P3. Bom, quem é que vai ser P1? P1, veja que vai ter que ser alguém do tipo A vezes T mais B. Só que eu tenho que acrescentar aqui um T também. Por quê? Se eu deixar somente A, T mais B, quando eu fizer o processo de derivação, ó, vai ficar aqui somente A. P2, duas linhas, vai ficar zero e P3 também. Com isso, quando eu substituir aqui, Y duas linhas, menos 4Y linha, eu não vou ter ninguém pra igualar a T. Então, por conta disso, eu tenho que adicionar aqui, ó, um T, tá? Ou seja, no final, P1, ele vai ser quem? A vezes T elevado ao quadrado mais BT. Agora, derivando a primeira vez, a gente, então, vai conseguir igualar alguém ao nosso T. Mas, a gente não precisa fazer isso, né, já que ele só quer a solução particular. Então, a gente para por aqui mesmo, beleza? Bom, agora a gente vai pra P2. P2 vai ser, você tem uma função trigonométrica aqui, ó. Então, vai ser alguém do tipo trigonométrico também. Ou seja, eu vou supor aqui que vai ser uma solução do tipo C vezes o cosseno de T mais D vezes o seno de T. Tá? E aí, a gente encerra por aqui também, pessoal. Porque a gente não quer determinar os coeficientes, tá? A questão facilitou pra gente nesse quesito. Já o nosso P3. Veja que a gente não pode supor que vai ser somente E elevado a menos 2T. Porque você já tem ela aqui, ó. Você tem que supor que aqui você tem um T. Tá certo? Então, agora, a nossa solução particular, ela vai ser a junção dessas três. Ou seja, A elevado a T ao quadrado mais BT mais C vezes o cosseno de T mais D vezes o seno de T mais T vezes E elevado a menos 2T. Ops, esqueci o E aqui, né? Tem um E, coeficiente E vezes E. Beleza, pessoal? E aí, veja que nas nossas alternativas, nós vamos ficar, então, com a letra A. Beleza? E aí? E aí?